Olá pessoal, bom dia. Ah, oh, perdi o chapéu. Olá pessoal, bom dia. Estou aqui com mais um vídeo. Adivou! Calma aí que eu vou acostumar aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a seca de Maracaná aí. Com a seca de Maracaná perfeita para nunca mais a seca cair. Então acompanha o vídeo aí. Valeu! Bem, meus amigos, eu queria mostrar para vocês aqui o exemplo de fazer a seca de Maracaná perfeita. De preferência eu indico vocês comprar morões de eucalipto tratado, entendeu? Fica a seu critério, né? Se você querer tirar no mato também, como muitos amigos meus utilizam, né? Mas eu acho melhor comprar morões de eucalipto tratado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Para ficar perfeito a seca e não cair a seca de Maracaná, eu resolvi escolher esse lugar aqui, que onde foi eu perdi muitos pés de Maracaná e fica melhor para explicar, porque lá para baixo o Maracaná deu uma fechada. Aí não dá para explicar lá para baixo, não. Entendeu? Esse começo aqui foi onde eu perdi muito pé de Maracaná que morreu. E meus amigos, o segredo está na... Você saber qual o tipo de terra que você está utilizando. Por exemplo, se você está utilizando a terra vermelha, arenosa, terra de barro, aí vai depender da profundidade de qual local você está plantando. Como aqui o meu é barro amarelo e ele não tem, como se diz, na época de chuva ele não fica tão mole assim para as estacas cair, eu coloquei estacas de 2 metros e 20 e enterrei apenas 50 centímetros. Está uma profundidade boa. 50 centímetros, estacas de 2 metros e 20. Ficou com 1,70 para fora. Me corrija se eu estiver errado. E na ponta eu coloquei morões mais grossos, como vocês podem ver aqui. E enterrei eles a 70 centímetros. 70 ou 80 centímetros. O esticador, no caso o esticador. Está vendo? Esse Maracaná, como vocês podem ver, em vídeos antigos meus de um ano e meio atrás, essa cerca já tem dois anos já. Já tem dois anos que eu estou com essa cerca aqui. Não caiu. Já veio muita chuva boa aqui. Não caiu. Chuvas antigas aí de 10 dias atrás, caiu muita água mesmo. O chão ficou bem mole, mas não caiu. Ficou muito firme. Até hoje vocês podem ver aqui. Estou uma balançada aqui. A cerca está firme. E para lugares valenosos, onde o pessoal costuma... Onde você já plantou e caiu muita cerca de maracujá, ou lugar valenoso, ou de pedregulho, eu indico você a colocar a estaca de 2 metros e meio. Compre estacas de 2 metros e meio de eucalipto. Ou até de mato, igual se você tirar aí. E você vai fazer assim. Você vai enterrar de 70 a 90 centímetros as estacas do maracujá. Entendeu? E o esticador, eu indico você enterrar 1 metro. Você coloca o esticador de 1 metro, de profundidade. Firme bem. De preferência, você coloca areia na cova. Não enterra com a mesma terra que está em volta, por exemplo. Aqui mesmo, esse barro amarelo, eu fiz as covas. E para socar as estacas, eu coloquei areia. Eu e meu irmão, a gente colocou areia e socou. Que dá mais firmeza no morão. Então, lembrando, você vai colocar estacas de 2,20. Também vai ser o critério da altura do maracujá, né? Para mim aqui, Itapu, 1 metro e 70. Você vai colocar estacas de 2,20. Enterrar 50 centímetros. Para locais mais firmes assim, a terra, né? Você vai saber pela sua região. Se a terra é firme ou se cai face a cerca de maracujá. Se caso você já teve problema antes de ter caído cerca, né? E se for um lugar mais arenoso ou mais sensível que está caindo na terra. Compre estacas de 2,5 metros. Ou tire no mato de 2,5 metros estacas. Mas enterre elas de 70 a 80 centímetros. Até um pouquinho mais se você querer. E os esticador, como você pode ver aqui, você vai enterrar eles com 1 metro. Beleza? 90 ou 1 metro. Ou até 1,10 se você querer. Para garantir a firmeza. Então, nesse sentido aí, nunca mais vai cair sua cerca de maracujá. Como vocês podem ver aqui, ó. Lembrando aí que eu repetindo aí. Já tem aqui 2 anos, se eu não me engano. Você pode ver em vídeos antigos meus aí que eu faço aqui. Essa mesma cerca aqui, ó. Ano que vem a gente vai tirar essa cerca aqui para jogar lá para baixo. No caso, em janeiro de antes, a gente vai plantar no plantio lá embaixo. Porque aqui a graviola fechou. Então, como vocês podem ver aqui, não dá para plantar mais aqui não, entendeu? Está muito fechado aqui os pés de graviola. E como vocês podem ver aqui, ó. O maracujá está bonitinho também. Entendeu? Pegou. Está começando a guisar de novo. Aí, pois é, pessoal. Eu queria só falar isso para vocês. Para fazer a perfeita cerca de maracujá. Para não cair. Entendeu? Então, dá aquela força para o meu canal aí. Deixa o like, se inscreve. Compartilha, entendeu? Manda para os amigos aí. Vamos fazer o meu canal bater 5 mil inscritos, beleza? Valeu. Manda para os amigos.